O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta a fazer o seu circuito. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão. Aí torna ele a ir. Primeiro, você precisa entender que João vai escrever no seu evangelho, no capítulo 1, Primeiro, que no princípio uniu o verbo e o verbo era teu e o verbo estava com Deus. E João vai dizer que nada do que foi feito, sem ele, não teria sido feito. E agora, Salomão, filho do rei Davi, ele vai escrever Eclesiastes. E eu começo a viajar nesse texto, e quero perder a sua atenção. E esse texto vai expressar um tema. Todos os nossos experimentos humanos. Salomão entende aqui que tudo é, é a verdade. Olha para cá. Então nada que está sendo feito nessa vida terrena, Sem Deus, não faz sentido. E as lágrimas, quando eu falo desse Deus, desse verbo, É, eu começo a brotar nos demais olhos. Porque eu procuro viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Não adianta eu ser crente na igreja. E dentro da minha casa, eu não sou crente. Eu não vivo o que eu prego para vocês, com a minha esposa. Eu não vivo o pamangueira, O que eu prego dentro da igreja. E Salomão começa a escrever, E ele vai chegar no versículo 1º, A palavra do pregador filho do Davi. Rei de Jerusalém. E não era qualquer um que estava escrevendo isso. Não era um homem qualquer. Era um homem experimentado, Samuel. Está se falando aqui, Do filho de um rei. Do rei Davi, rei de Israel. E Salomão acompanhando tudo o que acontecia dentro do reino do teu pai. As boas coisas e as más coisas. Fala pra cá. Nós temos por costura, Ouvir mensagens aqui que, Que massageiam o nosso ego. A Priscila falou algo pra mim hoje, Que eu prestava um abraço de mensagem. Que me confronta. Te mostra pra mim, Aonde eu penso que estou acertando. E me mostra que eu estou, Tomando atitudes erradas. Ela falou pra mim, Isso não vai haver de hoje. E se ela não vai entender, Que tudo, Que o homem faz nessa terra. Que toda a brindeza. Que toda a conquista humana. Todo o que nós fazemos e pensamos em fazer, Nesse século presente, Sem Deus, Não faz sentido. Paulo vai dizer, Os romanos do capítulo 12, Versículo 1, Que eles precisavam mudar a sua forma de pensar. Dizendo aí, Dizendo aí, Vocês precisam mudar a forma de pensar. Se é, Que vocês que aqui estão, Querem ver, Experimentar, Qual é a boa, Perfeita, Vontade, Vontade, De Deus. E vai experimentar, As coisas boas, Dessa vida. Pensando somente, Em conquistas humanas, Em conquistas humanas, Em conquistar algo, Terreno, Nós precisamos, Vir na contramão, Desse século presente, E entendermos, Que tudo o que nós fazemos, Nesse tempo presente, Sem Deus, Não faz sentido. Primeiro, Você que aqui está, Crente, E não crente, Precisamos entender, O sacrifício, Que foi feito, No calvário, Se o homem não consegue entender isso, Se nós, Como igreja, Não conseguimos, Entender o teor, Dessa mensagem, Que o verbo, Se festar, E habitou entre nós, Foi levado, Ao madeiro, Morreu, Na morte de cruz, Pergunta, Pergunta, Para quem está do teu lado, E disse, Porquê, E para que, Jesus morreu, Na cruz do calvário, Se você não consegue, Entender isso, Se você não consegue, Colocar isso, Em primeiro plano, Tudo que você vive, Nesse tempo presente, Salomão está dizendo, Que é a vaidade, Uma vida sem propósito, O homem que vive sem Deus, Sem entender os propósitos de Deus, A vida desse homem, Não faz sentido, É o que Salomão está dizendo, O vento vai, Faz a sua volta, E retorna para o mesmo lugar, É isso que Salomão está expressando aqui, Que a natureza, Dê o seu curso, E está debaixo da potente mão, De Deus, Salomão está dizendo, Que termina o verão, E começa o inverno, E a tua vida, Precisa chegar, No lugar, Que expõe separado, Para você no calvário, Quem tem glória, Que pode glorificar o nome do nosso Deus, O vento vai, E o vento volta, Dá o seu giro, E para no mesmo lugar, Mas o sentido da vida, É um homem voltado para Deus, É um homem que se volta para Deus, Porque eu entendo, Se eu morrer agora, A minha vida, Não termina aqui, E que se eu morrer agora, Se você morrer agora, Sem Deus, A tua vida, Não faz sentido, Que tem glória, E pode glorificar o nome do Senhor, Diga assim, Eu preciso, Dar sentido, A minha vida, Existe propósito, Que quando não realizados, Existe propósito, Que quando não realizados, Não faz sentido, Todo propósito, Que são realizados, Debaixo da potente mão de Deus, Debaixo dos propósitos de Deus, Faz sentido para você, E para a tua família, Porque traz resultado de vida, É isso que o homem precisa entender, É isso que eu quero te confrontar, Nessa noite, Eu vou oculto, Primeiramente, Porque eu gosto de estar, No ministério de amanecer, Que gosto de ouvir, Amanda cantar, Que gosto de ouvir, O pastor Marcos dirigir segunda-feira, Gosto de ouvir o Samuel tocar, Gosto do gesto que Samuel faz, Samuel vive quando está tocando, Minha Marcos, O Samuel está tocando, Quando trabalha, Mas quando termina o cu, Você volta para a tua casa, E não fez sentido, Meu Deus, E não faz sentido, Não te trouxe resultado algum, Mas quando você entra aqui, Com propósito, Sem vaidade, Pensando única e exclusivamente, Naquele que é o autor, E consumador da tua fé, E você entra com o propósito, Entendendo, Hoje, Eu preciso, Então encontro com esse Deus, Aí sim, A tua vida, Começa, A ter sentido, De alguma vida, Diga forte, Diga uma vida, Sem propósito, Sem propósito, Não faz sentido, Fala para quem ainda não está amando hoje aqui, Diga, Ei, Uma vida, Sem propósito, Não faz sentido, Qual é o teu propósito, Em estar aqui nesta noite, Para mais um culto, Para ouvir a banda cantar mais uma vez, Para ouvir o pastor Marcos, Pegar mais uma vez, Pergunta para quem está no teu lado, Qual é o teu propósito aqui, Nesta noite, Eu entendo, Que aquilo que eu fazia, Que aquilo que eu fiz no dia de hoje, Naquilo que eu fiz alguns momentos atrás, Algumas horas atrás, Eu vou me examinar, E vou dizer, É mais um culto, Mas tem que ser mais um culto com propósito, Precisa ser mais um culto com propósito, Aquilo que eu fiz algumas horas atrás, Não posso fazer mais, Pergunta para quem está no teu lado, Ei, Como é que está a tua casa? Salomão, Escrevendo eclesiástica, Está dizendo, Que a própria criação, Está sujeita, A vaidade, E a corrupção, É isso que eu entendo aqui, Quando ele começa a falar, Da natureza, Quando ele começa a falar do sol, Quando ele começa a falar do vento, Quando ele começa a falar do giro no vento, Quando ele começa a falar, Quando ele começa a falar que o sol nasce, Que o sol se põe, Ele está dizendo, Que a própria natureza, A própria criação, Está sujeita, A vaidade, E a corrupção, Salomão está mostrando, As falsas esperanças, Que nós depositamos, Falsas esperanças, No mundo, Sem esperança, Salomão está mostrando aqui, Que nós estamos depositando, Falsas esperanças, No mundo, Num século, Que não nos traz esperança, Alguma, A você que está aqui, Eu estou pregando para você, Que é crente, Como é que está a tua vida, Como é que está a tua vida, Diante de Deus, Quais serão as suas expectativas, Diante de Deus, Você está depois de ter a tua esperança, Num mundo, Numa vida, Uma expectativa, Tem gente que, Trabalha, 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 Quer conquistar, Quer conquistar, Quer conquistar, Quer conquistar, Quer fazer, Quer fazer, Quer fazer, Quer fazer, A minha esperança, Está nesse mundo, O que eu tenho que fazer, Enquanto as não é esse mundo, Porque eu tenho que conquistar isso, Tenho que conquistar aquilo, Mais aquilo, Mais isso, E aonde está teu Deus? Aonde está Deus, Como primazia, Na sua vida, E na sua história? Salomão está dizendo, Que muitas das vezes, Nós deixamos, De depositar, Nossa, É a esperança, No mundo, Viu, Que não, Vai nos trazer, Expectativa, Nem a esperança, Ele é mudança, Nenhuma, Quem pensa assim, Está vivendo, Em vaidade, 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 Não, Que você não possa, Conquistar, Procurar conquista, Nesse século presente, Mas, Mas, A prioridade, É aquele, Que morreu, Na cruz, Do cavalo, A prioridade, É Jesus Cristo, O filho, Deus, Vivo, Vivo, As vezes, Nós, Entramos, Por um caminho, Desse, Numa mensagem, E, Alguém, Vai dizer, Mas, Você está pregando, Para mim, Porque, Porque, Ele sabe, Que eu estou, Dessa forma, Estão pregando, Para a igreja, E se você está enquadrado, Graças a Deus, Por isso, Palavra do pregador, Filho de Davi, Rei de Jerusalém, Vaidade de vaidade, Diz o pregador, É tudo vaidade, Que vantagem tem o homem, De todo o seu trabalho, Que ele faz debaixo do sol, Está escutando isso aqui, Que vantagem tem o homem, De todo o seu trabalho, Que ele faz debaixo do sol, Eita Deus tremendo, É uma pergunta para você, Que vantagem você tem, De todo o trabalho, Que você faz debaixo do sol, Se você não colocar Deus, Em primeiro lugar, Como prioridade, Tudo isso não vai fazer sentido, Aleluia, Aleluia, Glória a Jesus, Trabalha, 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 E mostra, Uma casa, Em Nova York, Que você comprou, E mostra, Uma casa, Em Ponta Negra, E mostra, A cada região dos lados, E mostra, Um apartamento que você ganhou, E mostra, O que você conquistou, Sem Deus, Nada, Podemos fazer, Tudo isso, É paridade, Aleluia, Aleluia, Nós precisamos acordar, Nós precisamos acordar, Aleluia, Estou conquistando, Estou conquistando aqui, Aí o vento veio, Sopar tudo, Devastar tudo, Perder tudo, Aonde é que está Deus, Torna a primeira mão, E coloque Deus, Em primeiro lugar, E tem guarda, E tem guarda, E tem guarda, E o Pai de glorificar, O nome do nosso Senhor, Glória a Jesus, Mostra um pouquinho mais, A estará bom, Vai dizer no versículo 3, Que é vontade de ter um homem, De todo o seu trabalho, Que ele faz debaixo do sol, Uma geração vai, E a outra geração vem, Mas a terra para sempre, Permanece, Morreu minha mãe, Morreu meu irmão, Morreu minha irmã, Morreu meu irmão escarro, Morreu meu tio, Morreu minha tia, Uma geração foi, Outra geração vem, Morreu alguém na tua casa, Uma geração foi, Outra geração foi, E isso vai acontecendo, Vai acontecendo, Vai acontecendo, E vai continuar acontecendo, Mas a palavra de Deus, Sobrexiste para sempre, E ela é a verdade, Diga assim, Abaixa o teu nariz, Se coloque no teu lugar, E deixa Deus ser Deus, Nasce-se o sol, E põe-se-se o sol, E volta ao seu lugar, Salomão está dizendo, Que o sol nasce, O sol se põe, E volta para o seu lugar, Eu te faço, Eu te faço uma pergunta, Quem é que controla isso? Eu te faço uma pergunta, Aleluia, Quem é que controla isso? Nasce-se o sol, Onde o seu sol, E volta para o seu lugar, Quem é você, Para pensar que manda na tua vida? Aleluia, Quem é você, Para pensar que manda na sua escolha? Quem é você, Para pensar que você faz aquilo que você quer, Pensa na forma que você quer, E anda na forma que você quer, Deus, Nasce o sol, Ele põe-se o sol, E ele vai, Agora vai voltar para o seu lugar, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Olha aqui para mim, É Deus quem faz isso, Que é o homem, Para ter e sonar o seu Criador, Por isso que tem muita gente sofrendo, Batecendo, Depois vem pedir oração da igreja, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, Mas eu preciso, Abraçar meu narizinho, Porque senão Deus baixa, Aleluia, Glória, Maravilhoso, Nasce-se o sol, E põe-se-se o sol, E volta ao seu lugar, De onde nasceu, Parece até que o sol do ali, Eu resolvi nascer, Eu relato, Não, 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 Está no controle do Deus do poder, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Está no controle do Deus do poder, São que horas? São nove horas, Daqui a pouco, A noite vai ser guardada, E Deus nos treinará, Um novo dia, Em glória, E pode verificar, O nome de Deus do Deus, Está aqui, A noite vai embora, E o dia vai voltar, E quem está no comando, Não, 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 Diga assim, O soberbo, O soberbo, Quero ouvir, O soberbo, O prepotente, O cheio de marra, Quem é você, A pensar que você pode alguma coisa, Deus é soberano, Deus é o criador dos céus e da terra, Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano, Ele guarda tudo, Ele sabe tudo, Ele coloca tudo, E está aqui, Nesta noite, Diga assim, Eu preciso, Diga forte, Eu preciso, Reconhecer, O mal, E a injustiça, Que eu faço com Deus, Quando reconheço o sacrifício, Feito no Calvário, Eu preciso reconhecer, O mal, E a injustiça, Que eu faço contra Deus, Quando reconheço o sacrifício, Feito no Calvário, Isso é igreja, Isso é igreja, A pessoa queria estar pulando aqui, Eu queria estar roubando, Eu queria estar pulando, Eu queria estar pulando, Eles que venham sem demora, Guardas o que tu tens, Para ninguém tome a tua padrão, Que não se prega mais isso, Que não se fala mais isso, Aleluia, Jesus é bom, É bom, Mas no arrebatamento, Não haverá misericórdia, Escute isso, Jesus é bom agora aqui, Se você pedir perdão, Ele te perdoa, Mas se o Pai resolver, Buscar a doiva, Não haverá misericórdia, Entenda isso, O vento vai para o sul, E faz o seu giro, O vento sopra na embarcação, O dono do vento está dormindo, Na embarcação, Na pompa do barco, O vento faz o seu giro, Agora o vento resolve, Soprar na embarcação, Onde o discípulo está, Ele vai se levantar, E vai dizer, Acalma-te mesmo, Acalma-te lá, Quero ver com o homem, Que pode fazer isso, Dois elementos da natureza, O vento, E as águas do mar, Ele vai dizer, Mar, Aqui, Acalma-te, O vento, Acalma-te, Só Ele pode acalmar, Esse mar na tua vida, Só Ele pode acalmar, O vento que está salrando, Na tua vida, Se você crer essa palavra, Joga lá em pó, O teu nome no nome de Deus, Diga assim, Pastor, O que está sentindo a vida? Vocês querem que eu responda? Melhor, A gente está mexendo, A cara do seu gosto da santa ceia, Vem comigo, Repete, Eu imagino, Como sofreu o teu Jesus, A minha cruz, A minha cruz, A minha cruz, A minha cruz, É o Deus de Amelão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, que me dá sentida aqui em cima. É o Deus de Amelão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Amor. Alexandre, que me dá sentida com a loja. É o Deus de Amelão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, como me aboram ao todo, que podemos adorar. Amor, é Jesus. Amor, é o Deus de Amor. Amor, é o Deus de Amor. Amor, é o Deus de Amor. O vento vai para o sul E faz o seu giro Para o norte Continuamente vai girando O vento volta Fazendo o seu circuito Samuel O que é isso Samuel? O vento volta Fazendo o seu circuito É vento né pessoal? Então o vento Como é vento Ele pode se espalhar E tomar a direção do que der Mas todo mundo está dizendo Ele volta fazendo o seu circuito Tem alguém no comando Tem alguém no comando Esse vento fazendo o circuito O vento Aí Deus vai lá É aqui É aqui O circuito é esse O circuito é esse Entra nesse vento Nessa noite E Deus vai fazer O seu circuito Entra nesse vento O vento de Deus Para levar o pão alto E agora Ele é essa noite Vamos lá Tudo que eu faço Com excesso É vaidade Tô malhando Tô ficando fortão Aí tu não está satisfeito Começa a tomar bomba Vai ficar doente Vai postar Vaidade, pecado Tu é uma mulher que ainda tinha Aí tu joga Ele nem amarga Tinha na rua Passa na hora de hora Tu vai traitar a mulher com ela Vaidade Já tem uma Quer ter outra Glória a Jesus Foi mais que a morte Na cruz Foi amor Por mim e por ti Foi mais que a morte Foi amor Por mim e por ti Foi mais que a morte Foi amor Foi mais que a morte Ao ponto que não está mais aguentando E dizer pai Afasta de mim esse carro Ao ponto que não está mais aguentando Não suportando Porque é o homem que está morrendo O Jesus 100% o homem Ao ponto que não está mais aguentando A ponte de dizer pai Afasta de mim esse carro Eu quero acreditar Que passou um filme na mente dele Ele se lembra de nós Ele vai de tudo Eu vou voltar Toda a vida Eu vou até o fim Se a vida é a tua vontade Porque eu vou comprar um marquinho Eu vou comprar um marco que estava perdido Longe da mulher Das filhas Eu venci a cruz Por causa do mar Seja feita a tua vontade Os soldados romanos Vem Coloca uma coroa De aspira Cabeça dele E coloca uma cruz Por aqui pra mim Coloca uma cruz Me ajuda aqui E coloca uma cruz E coloca a cruz aqui Aleluia E coloca a cruz E ele olha pra você E fala assim ó Pai Eu vou carregar essa cruz Até o fim Porque aqui não tem vaidade Ainda que entre os homens Vai ter a vaidade Mas eu vim Para comprar um homem De todas as nações De todas as línguas E toda língua Um dia Vai ter que confessar Que eu sou o Senhor E o Senhor Que eu sou o Pai Da eternidade Que eu venci a cruz Que eu venci o Calvário E estou mais vivo Como nunca E o meu bem O ministério É valescente Já dá mal pro alto Porque alguém Que nos comprou Lá no Calvário Ele está mais vivo Que nunca E quer ser Glória e ligado E esta noite Não tem macumba Não tem preteçaria Não tem trancar rua Não tem chucabela Não tem trabalho feito Não tem trabalho feito Não tem tudo de nada Da que manda Não me encanta Não tem tema O nosso campeón Teveu de uma culpa Jesus Menceu A cruz Nada mais pro alto E é stay Dória do nome Deze O Senhor, todos os jibenes vão para o mar, e com tudo isso o mar não se enche, para um lugar para onde os jibenes foram, para assim torná-los aí. Todos os rimeiros vão para o mar E com tudo isso o mar não se enche Como o Padre Todos os rimeiros vão para o mar Se concedam em um só lugar E o mar não se emar Pois que me explica isso Todos os rimeiros vão para o mar E o mar não se enche Eu explico Deus está no controle Do rimeiro e do mar Da tua casa, da tua família Ele se deu para o mar E agora o nome dele Todas as coisas se cansam Que ninguém ou pode deixar os olhos Não se afastam de ver Nem os ouvidos de ouvir Escuta isso Todas as coisas se cansam Deus está aqui E Deus ama a tua família Deus ama a família Deus ama o casamento Deus ama essa igreja Deus ama Jesus Todas as coisas se cansam Tanto que ninguém pode declarar os olhos E não se afastam de ver Os olhos não se afastam de ver Nem os ouvindo de ouvir Quem tem o peduloso O que eu estou dizendo O que foi isso É o que há de ser E o que se fez Isso se tornará a fazer De modo que nada Há novo debaixo do solo Como o nome de Jesus Informa Que nada Há novo Debaixo do solo Quem foi para a academia hoje? Quem foi na academia hoje? Amanhã você vai fazer A academia vai fazer A mesma coisa De forma Que nada é novo Debaixo do solo Quem vai trabalhar amanhã? Amanhã Você vai formar Fazer tudo Novamente De forma Que nada é novo Debaixo do solo Com glória a Jesus Amanhã João Vai para o porto de gasolina Vai fazer tudo De novo De forma Que nada É novo Debaixo do solo Com glória a Jesus Gente Que palavra poderosa Tô vendo a história Essa noite Eu tô sentindo ela aqui Com glória a Jesus Que foi isso Aí ele vai responder O que há de ser 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 De nada Que nada É novo Debaixo do solo Aleluia Domingo tem culto Eis, pastor Sorte Que nada É novo Debaixo do solo Aleluia Jesus é bem Não, pastor A única coisa Que não vai ser novo Vai ser o arrebatamento Da igreja Aleluia 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 E brigando Com pastores Eu vou ver Esse problema Normal De outras igrejas É ninguém Se emprego Demais Por se multiplicar A iniquidade O amor de muito A esse filho ali É filho Contra pai E pai Contra filho Me ajuda aqui Já Nação Contra nação Mas já não é 10 por 40 Missionários agora Estão sendo jogados Por milhões de comer E está escrito Sorte Que nada É novo Embaixo Do sol Olha pra cá Diga assim Eu estou aqui Nessa noite Diga assim Eu estou aqui E estou ouvindo E a Bíblia vai dizer A fé Vem pelo ouvir E ouvir Pela palavra A fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra Enquanto eu estou Pregando Eu estou fazendo Uma alma Para o nariz E dentro de mim Aonde eu posso Melhorar mais Aonde eu posso Mudar mais Eu posso sim Me tornar Uma pessoa melhor Uma pessoa mais amiga Uma pessoa mais presente Na igreja Uma pessoa mais presente Com a minha família Deus está falando Nessa noite Deus está requerendo Algo de alguém Aqui nesta noite Não adianta Brincar de pique Esconde Com Deus Uma semana você está Na outra você não está Hoje você está Amanhã você não está Ei Olha isso Que eu estou Pregando pra você Nessa noite Não adianta Brincar de pique Esconde Com Deus Os meus olhos São como chama de fogo Eu vejo fogo E a tudo Louvado seja o nome Do nosso Deus Diga assim Ei Eu preciso Tomar uma decisão Diga assim E é hoje Eu não tenho mais tempo De ficar brincando Com Deus A terminar Algumas coisas E que você possa dizer Fez É novo Já foi nos séculos Passado Que foram Hoje Nós Quantas coisas Você já viu Há quanto tempo No quartel Samuel 24 Quantos amigos Que eram religiões Dentro do quartel Morrendo doente Sem Jesus Doente Irmão vou parar aqui Porque eu pregaria aqui Até uma vez Minha noite Até a minha noite Eu pregaria aqui Sabe Tá gravando Samuel Tá gravando Então bota lá No Instagram O nome da igreja Agora Eu amo Seus E Não E